O Senhor nunca desamparou um filho seu Sempre atendeu o clamor de quem pediu No dia 1º de junho de 2017, chegamos ao 5º dia da Semana de Pentecostes com um coração exultante de alegria e esperança aguardando o cumprimento da promessa de uma nova efusão de uma renovação de vida A alegria de Pentecostes é que eu frequento já 7 anos que eu frequento as missas de Pentecostes 7 anos Para mim é uma alegria imensa É tão grande que eu fui curada aqui Eu fui libertada aqui de muitas coisas É uma coisa indescritível, uma sensação maravilhosa Essa semana é tudo de bom Só muita paz, amor Uma semana de muita esperança que a gente está em comunhão realmente com a igreja e com Deus Desde sua primeira edição, realizada em 1999 quando o Padre Moacir recebeu a missão de reunir o povo de Deus no cenáculo com Nossa Senhora aguardando a descida do Espírito Santo O que nós vemos são renovações de vida, curas e libertações Milagres realizados em nome de Jesus Cristo A participação do Padre Alessandro Campos Nascido no interior de São Paulo em Guaratinguetá O Padre é conhecido e chamado pelos fiéis da igreja como Padre Sertanejo Depois de cantar e animar o povo de Deus com suas canções e seu louvor animado Padre Alessandro profere sua homilia para uma multidão de fiéis que lotou o espaço da festa e as ruas próximas à paróquia O Padre ressaltou a importância de se ter fé em Jesus Cristo em todas as circunstâncias, inclusive nas maiores adversidades Quinto dia da semana de Pentecostes Estamos aqui com o Padre Alessandro Campos que está voltando à Paróquia São Pedro Padre, seja novamente bem-vindo em nome da comunidade Anacisa em Pentecostes Como é que é para o senhor voltar para Brasília, já que é um lugar que o senhor já tinha uma missão consolidada E na Paróquia São Pedro, que o senhor já participou de Pentecostes também Fala como é que está sendo para o senhor É uma alegria muito grande, primeiro porque existe um ditado popular que diz que o bom filho à casa retorna, não é? Eu acho que eu não sou um mau filho assim, porque se fosse um mau filho eu não tinha retornado Então é muito bom voltar na casa que eu aprendi, que eu vivi uma experiência de Pentecostes Há quase 10 anos atrás, quando eu morei em Brasília Tinha capaz de ser padre, tinha capaz de ser ordenado Estava começando a minha carreira, a minha vida ministerial E Deus colocou na minha vida o Padre Moacir Que fez acontecer na minha vida através da sua oração, do seu exemplo de vida Do seu carinho especial, um novo Pentecostes Estou muito feliz por isso Padre, para a gente concluir, qual a dica do senhor, como sacerdote, para o cristão viver um Pentecostes de verdade? Não só estar no evento, mas viver essa transformação que o Pentecostes anuncia O primeiro passo é você se abrir e deixar-se aberto para Deus agir O que acontece? Deus não invade a vida de ninguém Uma das maiores provas do amor de Deus para conosco é que ele nos criou na liberdade Nós somos livres Então ele nos ama tanto que ele nos deixa livres Olha, vocês escolhem E aí o que acontece? O novo Pentecostes, o Espírito Santo de Deus vai agir na sua vida se você permitir Se você quiser, se você abrir a porta Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo É isso que você precisa fazer Abrir a porta do seu coração, da sua vida E deixar Jesus Cristo entrar Para que o novo Pentecostes aconteça Porque eu preciso, você precisa Nós precisamos Brasília precisa, o Brasil precisa E com o Espírito Santo de Deus na nossa vida Com o Jesus Cristo, tudo é muito diferente Porque ele mesmo nos disse Eis que faço nova todas as coisas Quer viver uma novidade? Quer viver uma renovação? Deixe Jesus Cristo entrar na sua vida De repente tudo muda É a luz que já chegou A escuridão não mais existe